Olá rapaziada, amigos Aqui está um jogo de pneus Dianteiro e traseiro São pneus No anúncio descritos como Pneu misto Tarmac On-road, off-road Para automodelo 1-5 Baja 5B São pneus para o Baja 5B Compatíveis com Rovan ou HP Esses vão para o Dimas Na cidade de Solânia, na Paraíba Estão até com Essas marquinhas brancas Coisa meio esbranquiçada É o revestimento que a fábrica passa nos pneus Para proteção Mas isso aí você pode deixar De qualquer forma vai sair Quando o carro estiver rodando no chão Ou se você quiser lavar também os pneus Para ficar pretinho Você pode lavar E retirar esse revestimento esbranquiçado Que tem aí na borracha Beleza Os traseiros vieram com menos Desse revestimento esbranquiçado Os dianteiros já vieram com mais Isso aí Você pode ver que é só questão de lavar Ou a partir do momento que você coloca ele no chão Para rodar essa coisa branquinha e já sai Tá aí, pneus novos, originais Tarmac Booster Pedics comercial e aquele abraço Tá aí Tá aí